É isso aí pessoal, domingo 7 de agosto de 2016, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui em Santos, exatamente entre as avenidas Ana Costa e o Canal 2. E olha, esse trecho aqui, já temos trilhos e também o posteamento para a instalação da rede aérea. E olha só o que surgiu aqui. Aqui, exatamente a estação Ana Costa do VLT já vai surgindo, onde vão sendo instalados a cobertura já tradicional de todas as estações do VLT da Baixada Santista. Lembrando que em Santos restam três estações a serem construídas na atual data, que é a estação Ana Costa, esta aqui, a estação Washington Luiz, no Canal 3, junto ao Canal 3, e a estação Conselheiro Nebias. E em São Vicente, falta a estação Terminal dos Barreiros. Então, vídeo rápido, falando aqui sobre o VLT, fazendo esse registro, vamos dizer assim, histórico. Lembrando que este vídeo é um vídeo independente de qualquer empresa que esteja ligada à construção do VLT, ou então, alguma associação, e sim, o vídeo de ponto de vista, do ponto de vista do cidadão. Você vê as imagens e você tira as suas próprias conclusões. Então, já temos aqui o local onde vai ser instalado aí a estação Ana Costa, que já está aqui construída, né? E o VLT vai avançando em direção a Santos, até finalmente chegar ao ponto final, onde também, após, tem a garagem. Ali, no bairro do Macuco, junto às avenidas Senador Dantas e Conselheiro Rodrigues Alves. Então, temos aqui, olha, o panorama o extra, né? Da Ana Costa, Mendes Convention Center, a Avenida Ana Costa, enfim. Um vídeo rápido, e aqui as obras vão avançando, né? Conforme a via central vai sendo liberada, os trilhos aí podem ser instalados. Lembrando que aqui, exatamente neste local, vai haver o cruzamento da rede aérea das linhas de trolebus, da linha 20, com a rede aérea do VLT. Então, ambos são sistemas elétricos, por cabos suspensos. Então, vai ser bem interessante aí ver esse cruzamento aqui. E a gente vai avançar mais um pouquinho, para você ter uma noção aqui, justamente daqui. Olha ali o antigo abrigo de bondes, que eu sempre gosto de ressaltar. Os abrigos de bondes que foram instalados em meados da década de 1950, porque os bondes andavam no canteiro central da Avenida Ana Costa. Então, os passageiros aguardavam os bondes ali. E foram construídos esses abrigos naquela época. Está aqui, olha. Preparação, né? Fizeram uma espécie de rotatória aqui. Quer dizer, um desvio, né? Não é bem uma rotatória, porque ele não... Acho que não pode fazer o retorno, mas... Fizeram desvios temporários aí. E aqui, olha. Fiação do trolebus aqui em cima. E por conta dessas obras, obviamente que os trolebus não conseguem passar aqui, né? Neste momento, porque justamente o trânsito está impedindo. Está impedido. Ali é a antiga estação da Estrada de Ferro Sorocabana. A estação atual é a Estação da Cidadania, que é um prédio que ficou preservado. E aí para a história, né? Porque é um prédio histórico. Está ali, olha. A Estação da Cidadania. E as obras aqui prosseguem rumo ao Canal 3. Valeu? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT. Na Baixada Santista, nesse dia 7 de agosto de 2016. Valeu? Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.